Olá, meninas e meninos! Tudo bem, gente? Hoje eu venho com uma resenha super legal aqui pra vocês. Nós iremos falar de óculos. Então, vem comigo! Bom, gente, tem muito, muito tempo que eu não falo sobre óculos e acessórios aqui no canal. Então, hoje eu venho com uma resenha bem bacana com óculos da Suncode. E pra quem não conhece, vou deixar o site aqui embaixo pra vocês. Gente, está espetacular! Sério! E outra, pra usar óculos a gente não precisa de estação, de clima, de nada disso, né? Óculos sempre é bom e faz bem, ainda mais quando um óculos é de qualidade. Então, vamos lá? Vou mostrar tudo pra vocês e aí a gente vai conversando mais. E há algum tempinho eu recebi esse óculos aqui da Suncode, tá aqui dentro. Eles entraram em contato comigo pra que eu pudesse fazer essa resenha aqui com vocês pra mostrar a qualidade do produto e como é bom e a nova coleção. Essa é a nova coleção, tá? Então, eles me enviaram. Eu escolhi a Iconic Tortoise Shandle, que é a coleção. Esse é o nomezinho do óculos que eu escolhi. Iconic Tortoise Shandle, tá? Que é esse óculos lindo, 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 lindo aqui. E eu escolhi na cor marrom, gente. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha que óculos mais lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês, tá? Ele é um óculos fabricado em TR90, que é um material suíço. Ele é super leve, bem levinho e é bem resistente também. E aqui, ele tem alguns... Eu não sei se vocês vão conseguir. Eu vou tentar colocar de pertinho pra vocês verem. Mas aqui nele, ele tem um mesclado de marrom. Ele não é marrom puro, puro, puro. Ele tem um mesclado com preto. E isso deixa ele super lindo. Vamos ver se assim aparece? Tá vendo ali, ó, como ele é mesclado, ó? Ele é mesclado. Ele tem um pouco de marrom e um pouquinho de preto. E é todo personalizado. Olha ali na parte de dentro, vem escritinho coisinhas. As descrições do produto. Aqui vem escrito suncode. É muito, muito legal. Sem contar, gente, que a lente dele é polarizada. Então, ela é 100%. Ela tem... Olha só. Ela tem 100% de proteção UV. Então, olha isso. Não tem nem como você desconfiar, né? 100% UV. Ele desenha super bem no rosto. Então, olha pro verão, pro inverno. Tem gente que, claro, usa aqui encostado, que não é o certo, né, gente? Pra gente ficar assim, estilo Tumblr. A gente coloca o óculos um pouquinho mais pra baixo. Faz aquele estilo. E olha só. O que eu gosto é dessa pontinha aqui e desse formato arredondado, que tá super, super, super na moda. Por isso que eu escolhi ele. Levinho. Não machuca essa partezinha aqui de dentro. Aqui a abinha eu achei legal, porque como ele é molinho, ele encaixa bem certinho. Não fica nem folgado e nem muito preso, sabe? Ele ficou certinho, certinho no meu rosto. Aqui do lado, ó, veio escrito iconic tortise, que é o modelo dele. E a numeração, 48, que aí já são os códigos, né? É no Brasil e 100% de proteção UV também vem escrito aqui nele. Então, assim, super garantido. E falando em garantia, ele tem 3 meses de garantia, tá, gente? E a venda é exclusiva pela internet. Então, isso aqui vocês não vão encontrar em lojas físicas. Apenas pela loja online da Suncode, que eu vou deixar aqui novamente aqui embaixo pra vocês conseguirem entrar. Eles dão 7 dias pra troca, ou se caso ficar muito grande, ou se caso ficar muito apertado, ou vier com alguma coisa, ou um modelo errado, ou 7 dias pra devolução. Momento truque de fotografia. Pra fotografia, às vezes a gente olha pra câmera, ou olha pra baixo, ou pisca. E com as lentes escuras, assim, ó, vocês podem ver que eu tenho luzes dos dois lados. Então, não aparece o nosso olho, né? Pra onde a gente tá olhando. E eu tô amando. Se você não me segue no Instagram, entra lá. Vou deixar aqui, ó, plim, 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 pra vocês. Meu Instagram, entra lá que já tem várias fotos com esse óculos maravilhoso, Suncode. Um beijo, muito, muito obrigado. Então, ó, lateral, bem bonitinha. Olha a parte de dentro. Vocês me verem agora. Olha só como essa lente é escura, gente. Muito, muito bacana, não é mesmo? Então, é isso. Se você gostou da nossa resenha de hoje, corre lá pra conhecer. Olha que levinho, gente. Eu fiquei impressionada quando chegou com a leveza desse óculos. Então, se você gostou, clica muito, muito, muito aí no gostei. Entra lá no site da Suncode, pesquisa o seu óculos, escolhe já o seu, tá bom? Então, compartilha, favorite o nosso vídeo. Um super beijo. Novamente, Suncode, muito, muito obrigado por esse óculos maravilhoso. E eu vou terminar assim, com esse charmezinho pra vocês, tá bom? Beijos. Fiquem com imagens, então, dessa belezura, desse óculos lindo. Eu andando por aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.